No caso do Brasil, a gente tem um primeiro, digamos assim, elemento fundamental para a construção dessa origem, dessa mitologia, um elemento que todos nós conhecemos e citamos o tempo inteiro, que é a ideia de natureza. O Brasil é um país formado nos trópicos, com esse vasto território que até hoje é praticamente, se não todo desconhecido, com muitas partes ainda que as pessoas não acessam. Há pouquíssimo tempo atrás foi descoberto mais uma população indígena isolada dentro da Amazônia, então o Brasil ainda tem espaços, digamos assim, opacos para o nosso conhecimento. Mas a natureza foi fundamental para um primeiro momento, por quê? Quando você está formando uma nova nação, um novo Estado, como vocês queiram falar isso, o que aparece de cara é a demanda por uma singularidade. O que difere essa nação na construção do seu mito de origem e da formação perante as outras nações modernas daquele tempo? O que diferiu o Brasil, uma primeira leitura, que vinha desde os tempos da colônia, é a ideia de natureza, primeiramente como Éden, o mito edênico de que é aqui o paraíso, e isso percorreu uma série de narrativas e mitologias na Europa ao longo do século XVI, XVII, etc. Depois, essa natureza, ela começa a ser perigosa, afinal de contas, é o lugar do selvagem, é o lugar do bárbaro, é o lugar onde você pode morrer, porque ela é imensa, exuberante, ela é totalmente arriscada na sua relação um para um com ela. Depois, ela se torna fruto de um pensamento da ciência. E a natureza não mais nem como um mito edênico do prazer pleno, nem como um lugar totalmente perigoso e inexplorado, mas como recurso, como algo a se explorar. No século XIX, na literatura brasileira daquele período, a natureza, e não só na literatura, na pintura, nem várias outras frentes de produção estética, a natureza veio à tona de primeira, de cara. Primeiro, porque os próprios europeus, que tinham, de alguma forma, o monopólio de uma informação sobre o Brasil, já que aqui a gente não publicava livro, não escrevia, não tinha imprensa, a informação que circulava muito no Brasil vinha, obviamente, da Europa. E a gente sabe que ao longo do século XVIII e XIX, e de outros séculos também, o Brasil teve centenas de exploradores europeus, cientistas, pessoas que trabalhavam naturalistas, pessoas que trabalhavam com botânica, com a descrição dos animais, da flora, da fauna, de tudo isso, e eram essas pessoas, os viajantes, que se chama, que reportavam ao Brasil, à população brasileira, esse tipo de pensamento. Na pintura, por exemplo, era muito comum dizer que você precisava, e essa expressão entrou para a literatura, valorizar a cor local. A cor local era algo singular para o Brasil, por exemplo. Essa ideia de natureza, ela atravessa tantas coisas que é óbvio que, na busca da invenção de um mito de origem brasileiro, o que aparece para essa literatura do século XIX, como todos sabem, são as populações indígenas, ou o índio como representação de um povo originário, que realmente era, mas que, numa espécie de linha evolutiva totalmente confusa, hoje em dia a gente vê isso, o Brasil teria começado com os indígenas, depois tinham chegado os portugueses, a escravidão não faz parte desse jogo naquele período, não é isso? No século seguinte vai fazer, e aí o índio passa a ser, assim como na Europa, algumas literaturas europeias constituíram o período da Idade Média como origem de formação de seus estados nacionais, a literatura brasileira do século XIX recorre muitas vezes ao índio como esse tipo de herói mitológico e fundacional.